Quando o sequestrador sai do ônibus, é a terceira aparição dele para fora do coletivo e aí ele sai, joga uma mochila na direção dos policiais que estão ali no entorno. Quando ele retorna para o ônibus, ele recebe alguns disparos que vêm de um atirador de um sniper que está localizado no teto de um dos carros, de uma das viaturas do corpo de bombeiros. Ele é atingido por alguns disparos, cai ali no momento e o óbito foi confirmado alguns minutos depois. Segundo o governador do Rio de Janeiro, ele teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito depois de ser atingidos por esses disparos que vieram de uma arma de um atirador de elite do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro.